Meditação sobre o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Olá, prezada ouvinte, prezado ouvinte, irmãos e irmãs que diariamente buscam a Palavra de Deus e oram aqui conosco neste canal. Confesso mais uma vez o privilégio de fazer essa trilha, essa jornada de devoção contigo, meu irmão e minha irmã. Temos crescido muito e isso não tem a ver comigo, mas vem de Deus, para mim e para você. É muito especial esse momento. Quero encorajá-lo e encorajá-lo uma vez mais a multiplicar esses conteúdos para o maior número de pessoas possível. Para que outros sejam edificados tanto quanto eu e você temos sido. Compartilhe esses nossos conteúdos, se inscreva nos nossos canais, ative o sininho aí, dê um joinha. Vamos aumentar o alcance dessas meditações, desse tempo de oração. Conto com você, meu irmão e minha irmã, nessa tarefa. Precisamos encher a terra, espalhar boas notícias, encher a terra, os ambientes, os ciclos de amizade, dos grupos com quem nos relacionamos, da palavra de Deus, de oração, do bom perfume de Cristo. Quero refletir contigo nesse momento sobre a afirmação poderosa do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Eu penso que tantas pessoas buscam poder, mas o maior poder que alguém pode receber está descrito nesse texto, quando diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Poder de ser feito filho, filha de Deus. Meu irmão e minha irmã, eu quero afirmar que se você creu em Jesus, nasceu de novo, você é um filho e uma filha de Deus. Não pode haver status, condição, posição, patente, maior, melhor, tão eterna quanto essa. No entanto, pensando na frase dos super-heróis da Marvel, que dizem que com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, eu fiquei pensando então, que se temos o poder de sermos feitos filhos de Deus e os somos, quais as responsabilidades que isso traz comigo, que isso traz para mim. Então vamos pensar nesse devocional aqui, o que caracteriza um filho de Deus? Um filho. O que caracteriza um filho? Vamos pensar juntos. Obediência caracteriza um filho, uma filha? Dependência no trocar, no vestir, no comer, no beber, na segurança, na educação. Honra. Honra a pai e mãe caracteriza um filho. Levar o nome, o sobrenome caracteriza um filho. Receber herança caracteriza um filho. Intimidade caracteriza. Correção, disciplina. A própria palavra de Deus diz que se nós estamos sem disciplina, então nós não somos filhos, somos bastardos. O sustento caracteriza um filho, uma filha? E aí vem a grande pergunta. Como você tem sido nesses aspectos? Se você é filho e filha, você tem obedecido ao teu pai? O pai que estás nos céus? Você tem dependido dele para tudo ou você age na tua força? Ou você é alguém desobediente? Você tem honrado a Deus pai? Você que leva o nome dele? Aliás, esse é o nome que é sobretudo o nome. E como diz a palavra de Deus, o único nome pelo qual importa sejamos salvos. Você tem agido de uma maneira digna desse nome? Lá vai o José, a Maria, o João, o Pedro, a Letícia, o Carlos, o João, a Laura, a Marina, filho e filha de Deus. A Bíblia diz que você também recebe herança por ser filho ou filha. Efésios, no capítulo 1, no versículo 18, fala que uma vez que fomos iluminados nos olhos do nosso entendimento, nós temos agora a condição de saber qual seja a esperança da nossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Intimidade. Um filho se caracteriza pela intimidade também. Seus filhinhos pequenininhos que dormiam no meio de você e da sua esposa ou de você e do seu marido. Isso é muito íntimo. Tem lugar mais íntimo do que esse? Você que deu banho neles? Ou quantos seus pais já são envelhecidos? Já não tem mais mobilidade? São totalmente dependentes? Quantos filhos precisam banhar seus pais? E você tem sido íntimo de Deus pai? A correção, como eu mencionei aqui, a Bíblia diz que se nós estamos sem correções, sem correção nós não somos filhos, mas sim bastardos. Aliás, eu ouvi de uma pessoa e isso me marcou. Quem não confronta a gente é o diabo, porque ele quer que a gente permaneça nos nossos erros. E assim vai para a escuridão, para as trevas, para a perdição, para a destruição e desgraça. Deus nos confronta, nos castiga. Isso caracteriza paternidade. E nós aceitamos bem isso? E o sustento? Jesus falou, olhai os lírios do campo, as aves do céu. Deus sustenta elas, quanto mais não nos sustentará também. Meu irmão e minha irmã, somos filhos de Deus. Mas eu quero ainda, uma vez mais, te lembrar que os filhos têm deveres para com o pai. Honra, respeito, cuidar dos interesses, amar, não envergonhar, dar continuidade. Aí a pergunta que não quer calar e que eu trago para o meu e para o seu coração nesse momento devocional. Temos sido filhos e filhas de Deus, de fato. Nós precisamos ser muito mais filhos do que pastores, ministros, líderes, apóstolos, mestres, diáconos. Tudo aquilo que fazemos para Deus, vem porque Ele nos capacitou ou chamou. E um dia cessará, quando deixarmos essa existência ou quando Jesus voltar. Mas a condição de filhos permanecerá eternamente. Então devemos priorizar muito mais a relação com Deus Pai e nós enquanto filhos, do que a nossa relação enquanto cargos, posições que ocupamos na obra de Deus, no ministério. Quando formos filhos, queridos e filhas de verdade, seremos, como diz o Salmo, como plantas ao redor da mesa, a planta de oliveira, que produz o azeite, que é figura do Espírito Santo e que enche a casa de alegria. Nós precisamos encher o coração de Deus da alegria, através da postura de filhos que devemos e que precisamos ter. Deus te abençoe. Até o próximo Devocional Diário da Bíblia JFA Offline. Legenda Adriana Zanotto